Gostojo, que mojo, todo mundo gosta, não tem como comparar, que eu não quero de novo, de novo. Quando acaba a gente quer de novo, vai. Tá. Quando acaba a gente quer de novo. De novo mais alto. Gostojo, que mojo, todo mundo gosta, não tem como comparar, que eu não quero de novo, quero de novo. Quando acaba a gente, bem alto, quando a gente acaba quer de novo, não, quando acaba a gente quer de novo, vai. Quando acaba a gente quer de novo, gostoso, que mojo, todo mundo gosta, não tem como comparar, que eu não quero de novo, que eu não quero de novo.